A próxima candidata, que hoje também está no curso para destaque em minha bateria, a Câmara Santos. E pega o meu exterior desde 2012 e me apresentou a escola das mais variadas posições, nomeadamente ao destaque de chão, passequista e em São Pedro. Procura ser feliz enquanto estila e puxado por todos os presentes na avenida. Recolheu o Samba da Universidade de 2019 e ser aquele que representa os pilares da sua vida, nomeadamente ao luxo da guia e a coisa de acreditar que o mundo cantar para sonhar. Samba, cara. Samba, cara. Samba, cara. Padre Miguel, o teu guri já não caminha tão depressa. Mas nunca é tarde para sonhar. Vamos lá. Vamos lá. A hora é essa. Padre Miguel, o teu guri já não caminha tão depressa. Mas nunca é tarde para sonhar. Mas nunca é tarde para sonhar. Vamos lá. A hora é essa. Padre Miguel! Padre Miguel, o teu guri já não caminha tão depressa. O meu guri já não caminha tão depressa. Amém. 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 Amém.